Fala cartunistas do clima de Halloween, tudo bem com vocês? Eu sou o João Gabriel e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E galera, essa aqui é a minha fantasia de Halloween desse ano. Eu sou o Scott do Just Dance 2023, olha só! Me fala se não ficou igual. A roupa, a mochila da Tchulo, o cabelo rosa dele, os óculos de abacaxi, tá tudo certo! Enfim gente, esse vídeo vai ser um pouquinho diferente dos vídeos convencionais aqui do canal. Porque geralmente eu faço animações, faço alguns uploads de alguns episódios, outras minhas séries e algumas partes dos seus filmes. Mas hoje vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Porque eu postei na minha comunidade ontem, pra vocês postarem as histórias mais assustadoras que já aconteceram com vocês. Porque já que a gente tá no clima de Halloween, eu decidi fazer esse vídeo pra ver as suas histórias e ver o que aconteceu com vocês. Mas antes, se você tá curioso pra saber quais são as histórias que eu vou ver aqui nesse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sino para não perder nenhum vídeo. E compartilhe esse vídeo pra qualquer um que ainda não conhece o canal. E outra coisa, se a sua história que você mandou não aparecer nesse vídeo, não tem problema. Porque agora eu tenho um servidor no Discord com uma aba especial para as suas histórias. Exatamente, finalmente eu fiz um servidor no Discord. E nesse meu servidor, você também vai poder acompanhar nas notícias recentes dos meus filmes, das minhas séries. E dos meus jogos e tudo que acontece aqui no canal. Vai ter uma salinha pra vocês cantarem. E óbvio que eu já sou desses, eu criei uma sala pra vocês conversarem especialmente comigo. Sim, vocês podem conversar comigo à vontade nesse servidor. O servidor do meu Discord vai estar aqui na descrição, caso vocês queiram entrar lá e conversar com o seu youtuber favorito. E óbvio que as minhas redes sociais vão estar aqui na descrição pra você já me aproveitar e seguir por lá. E saber o que acontece na minha vida, beleza? Bom, então sem mais relongas, apaga a luz. E se prepara para ver as histórias mais assustadoras dos inscritos do meu canal. E bom, vamos para a primeira história assustadora desse vídeo, que é a história do meu grande amigo Geladinho Oficial. E também é conhecido como Gelado. E vocês conhecem ele porque ele já fez a minha vivemente de Wasab, um fan made do Just Dance com a minha música Let's Be Superstars e muitos outros vídeos de Just Dance. Porque ele é o youtuber de Just Dance e Roblox. Ele é meu grande amigo, um abraço pra ele. Bora ver a história dele. A história do fio que pegou fogo. Ai, 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 lá vem. Bom, tava lá de voz desenhando, ok. Daí eu ouvi um barulho como se fosse de choque. Daí eu fui ver, né? E eu vi umas faíscas laranjas. E eu sem entender. Daí quando fui olhar o que tava acontecendo, o fio começou a pegar fogo. Do nada! Daí eu pensei, nossa, será que a casa vai pegar fogo? É um tipo de pensamento, cara. Daí depois de dois minutos o fogo magicamente se apaga e o fio cai. Meu Deus. Peraí. O fio pegou fogo e ele... Apagou fogo sozinho? Que isso? Mano, 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 mano. Tô muito assustado, velho. Mano, eu nunca iria imaginar nesse planeta a possibilidade de o fio pegar fogo sozinho e ainda mais apagar o próprio fogo sozinho do nada, mano. Nossa, gelado, essa sua história me assustou bastante, cara. Cê caprichou, hein? Agora, mano, eu tenho palpites. Primeiro, ou alguém espertinho da rua da casa desse cara fez o fio pegar fogo de propósito. Ou talvez foi um fantástico, minha camarada que apareceu por lá e fez o fogo aparecer no fio de repente. Ou, sei lá, foi a bruxa de Boss Witch do Just Dance is 222 que apareceu por lá e focou o fogo naquele fio de repente. Pra onde estão indo? Eu não sei. Ai, meu Deus. Eu sou muito aleatório, bicho. Assim, gente, o fio da casa pegar fogo é do nada? É, realmente é muito assustador. É, eu concordo. Eu vou ter que ser obrigada a concordar. Mas, assim, tem uma história que aconteceu comigo que aconteceu quase a mesma coisa. Mas, graças a Deus, a minha casa não pegou fogo. Na verdade, a minha casa nunca pegou fogo. Essa história em questão envolve o fio de carregador do meu celular. Mas, ele não queimou a casa. Eu já vou adiantando. Eu vou explicar essa história pra vocês. Eu não vou me lembrar o ano que isso aconteceu. Provavelmente foi em The Sims 2. Mas, basicamente, eu já tava começando a conversar com meus amigos na internet. E isso é uma história que aconteceu na GameJolt. Bem, eu tava conversando de boa com um amigo meu que eu fiz na GameJolt. E, né, depois de algumas horas conversando no celular, eu percebi que eu tinha que botar o meu celular pra carregar porque ele tava descarregando. Só que daí, né, é aquilo. O inesperado pode acontecer algumas horas. E, pra mim, quando aconteceu, eu fiquei... Meu Deus! Eu fiquei, tipo, muito assustado porque eu gelei quando isso aconteceu. E eu me lembro de tudo que aconteceu. Quando eu fui botar o celular pra carregar, eu botei a cabeça do carregador na tomada. E daí, quando eu ia colocar o fio no celular... Gente, do nada, quando eu cheguei perto de colocar a cabecinha do fio na entrada de carregador do celular... Gente, o meu celular carregou sozinho do nada! Sendo que eu nem encostei o fio nele! Tava um metro de distância e meu celular começou a carregar sozinho, mano! E nesse momento eu tava tão nervoso e tão tenso que eu comecei a rir de nervoso e de medo. Porque eu não sei o que aconteceu. Se foi um fantasma, se foi uma magia que esse celular soltou. Não sei o que foi. Mas eu só sei que depois disso o celular voltou a carregar normalmente. E é isso. E falando de acontecimentos paranormais... Sabe quem também me mandou uma história na minha comunidade? O Ace! Que no caso é o personagem original que eu criei, que é o mascote do canal. Que também está no YouTube com o canal Prod dele, gente. Se inscreva no canal do Ace, pra vocês receberem muitos vídeos que ele posta por lá. Beleza? Bom, bora ver a história do Ace. Porque ele me disse que a história dele é perturbadora demais. Bora lá! Oi, João! E aí, parceiro? Beleza? Eu vou contar a história mais assustadora que aconteceu na minha vida. A história se chama A Madrugada Paranormal. Ei! Tá plagiando aquele filme, Atividade Paranormal. Certa noite, eu, meu namorado, minha irmã e meus pais estávamos dormindo tranquilos em casa. Quando do nada, eu e o Clay ouvimos o barulho. Pera aí, gente. Abre parênteses. Clay, namorado do Ace, fecha parênteses. Eu e o Clay ouvimos o barulho na cozinha de casa. Quando do nada, eu vi o fundo que parecia a Samara. Ai, meu Deus do céu. Só que com olhos vermelhos. Meu Deus do céu, Ace! Eu gritei tão alto que acordei a minha família e os vizinhos do meu bairro. Nossa, Ace! Por que você fez isso, cara? Lá vem. O melhor é que ele colocou, entre parênteses. Lá vem. Avisando que a besteira já começa por aí. Daí, meus pais e minha irmã ouviram o meu grito e foram correndo pra cozinha. Mas quando todo mundo chegou, o vulto tinha sumido. Ai, nossa! Ainda bem que eu não moro nessa casa. Até hoje, não sei se foi o rato ou alguém possuído pelo ritmo ragatanga. E com a dia por alma, ele chega com a dança consumido pelo ritmo ragatanga. O que que foi isso? Tinha a cabeça na pessoa, essas coisas, mano? O que que ele... Ah, eu acho que o vulto vai fazer. Vai cantar ruge pra ele? Daí, eu vi que acordei os vizinhos no meio da noite e fiquei com muita vergonha. Ai, meu Deus. Os vizinhos vão te bater, Ace. Depois dessa noite, eu fiquei abraçando o Clay de tanto medo que eu tava naquele vulto. Nossa, Ace. Que dó, cara. Que dó. Assim, gente. Eu sei que o intuito desse vídeo é vocês me mandarem as suas histórias mais assustadoras. Só que essa história do Ace me fez mais rir do que me assustar. Mas, realmente, ver o vulto no meio da madrugada é sinistro demais. É muito assustador. Mas, assim, Ace. Que bom que o Clay tava junto com você. Porque aí ninguém iria te chamar de louco por motivo nenhum, cara. E pra compensar, bora demais uma história assustadora minha. Porque cagar suimijo na calça é pouca bobagem. E, bom, essa história aconteceu de madrugada igual a história do Ace. Mano, até hoje eu lembro disso. Mas, antes, deixa eu dar um breve contíncio pra vocês pra essa história. A minha casa tem três quartos. O quarto da minha avó, o meu quarto e o quarto do meu tio. Beleza, né? Só que eu não sei o que que acontece com a porta do quarto do meu tio. Porque ela simplesmente não fecha. De jeito nenhum. Ela fica fingindo que tá fechada, mas na verdade tá aberta. E eu lembro que antes disso acontecer, a porta ficava dando umas batidas sozinhas do nada. Obviamente, eu sei que era o vento, mas na época eu não sabia. Só que essas batidas que a porta dava sozinha não era a batida normal, tipo... Não, não era assim. Quando a porta batia, ela fazia... Ela fazia barulho tão imenso, que até parecia que ela queria se arrancar do quarto. Bom, voltando pra história, isso aconteceu numa noite em que eu tava dormindo, né? E quando eu ouvi essa porta bater com barulho muito alto, tipo umas três, quatro, cinco vezes, eu pensei... Ai, meu Deus, será que é ladrão ou lixo que entrou aqui em casa? Eu era criança, gente, desculpa. O que você esperava de uma criança? Eu sei lá, pô. Mas enfim, minha avó, meu avô e eu levantamos da cama pra gente ver o que que tava acontecendo no quarto do meu tio. Daí, na minha cabeça de criança, eu pensei... Vou pegar uma arma pra me defender. Lógico, como se isso fosse funcionar, né, João Gabriel do passado? Mas relágio, pessoal, eu sou uma pessoa totalmente contra a violência. Eu falo isso e jogo Mortal Kombat, assisto a série da Arequina, mas beleza, né? Então, pra me defender, eu peguei o coçador de costas da minha avó. Eu sei, é ridículo, mas eu era criança. O que vocês estavam esperando que eu ia fazer? Que eu ia chamar a Cisa de tão longe? Pra fazer ela eu virar o que o Bill? Mas enfim, a gente foi devagarinho chegando na porta até que a gente percebeu que era só o vento e ela tava aberta o tempo todo. Graças a Deus. Ok, gente, vamos pra última história desse vídeo. E essa história, ela é 100% minha. Porque quase ninguém mandou as histórias assustadoras na comunidade. Então, a última história vai ser minha. Bom, desde que eu era criança, eu sempre adorei esse costume de Halloween. Ou seja, você pode se fantasiar do seu personagem favorito, né? Como eu estou fantasiado de Scott do Just Dance. E você sair na rua, assim, pra pedir doce. No caso, isso aconteceu no condomínio antigo da minha tia, onde ela morava em Varsa Grande. Obviamente, não vou falar o endereço, porque senão o YouTube vai quebrar a minha cara. Mas enfim, todo Halloween que acontecia nesse condomínio da minha tia, eu sempre preparava uma fantasia pra eu vestir. E lembro que em dois dos Halloween que aconteceram no condomínio da minha tia, as fantasias que eu escolhi foi zumbi e uma fantasia do Flickle dos Banana Splits improvisado. Sim, eu me fantasiei de Flickle dos Banana Splits no Halloween. Óbvio, a fantasia não ficou do jeito que eu queria que ficasse. Ficou horrível. Tive aquelas fantasias de 1999. Mas enfim, o Halloween que aconteceu onde eu fui fantasiada de zumbi, eu não vou lembrar um ano. Mas isso aconteceu no Halloween que eu fiz a minha fantasia improvisada de zumbi. Bom, eu tava junto com as outras crianças e, obviamente, andando que nem o zumbi, porque a minha fantasia era de zumbi. Mas enfim, eu tava fitindo doces com as outras crianças do condomínio. E daí a gente foi na porta de uma casa que tava iluminada e decorada pro Halloween. Daí eu pensei, ok, vamos bater na porta e ver de doce, né? Daí uma das crianças bateu na porta e assim que a porta se abriu, eu pulei de susto. Tipo, sabe aqueles jumpscares que você leva em Five Nights at Freddy's? Então, eu levei o jumpscare na vida real. Agora, eu não lembro da fantasia do dono ou da dona da casa, se era de palhaço, de bruxa, de vandinha, não lembro. Mas o que importa é que os donos dessa casa fizeram eu quase ter um ataque cardíaco. Mas depois disso, deu tudo certo, porque eu fui pegar muito doce e a galera do condomínio gostou bastante da minha fantasia. E o que eu fui fazer com esses doces? Lógico, a coisa mais responsável é se fazer. Encher a cara de doce. Bom, pessoal, essas foram as histórias mais assustadoras do Halloween que aconteceram com vocês. E comigo também, né? Se vocês gostaram desse vídeo completamente assustador, deixem o like, se inscrevam no canal e ative o sino para não perderem nenhum vídeo. Não esquece de compartilhar esse vídeo com os seus amigos que ainda não conhecem o canal. Aproveita aí e comenta se vocês querem mais vídeos desse estilo. Beleza? Lembrando que você também pode contar alguma história que aconteceu na sua vida no meu servidor de Discord, que vai estar aqui embaixo na descrição, como eu mencionei. As minhas redes vão estar aqui na descrição, caso você tenha interesse em me seguir por lá e saber o que acontece na minha vida pessoal. Beleza? Bom, é isso, pessoal. Um abraço, se cuidem e tomem cuidado com os monstros debaixo da cama. Ou dos monstros atrás da sua porta. Tchauzinho! 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 Tchauzinho!